Eu queria que o Dexter fizesse a primeira pergunta, primeiro agradecendo a todos pela vinda aqui. Primeiramente um boa noite a todos aí. É o seguinte, eu vou iniciar com uma pergunta que há anos eu me faço ela e não consigo responder. Vamos ver se o doutor Conte Lopes tem essas possibilidades. Eu conheço desde 1960 da ditadura militar a polícia como a instituição mais racista, mais preconceituosa e mais autoritária do mundo. É justo que um trabalhador que ganha 150 reais por mês e que vê a filha passando necessidade ou a mulher faltando remédio, comida em casa, vá assaltar um 5-7. Essa é a maneira mais fácil que o pobre tem pra roubar. Porque pessoas de alta classe roubam com paletó, gravata e caneta, assim como a classe do senhor faz parte. Não, não, quem é ladrão aqui é você. Você que veio da cadeia, saiu da cadeia e veio aqui pra falar. Você veio escoltado, eu não sou bandido. Eu sou policial. E pobre não é ladrão. Pobre pode ganhar 150, 180, mas não sai como vocês, enfiando o cano nos outros, roubando, estuplando e matando. É diferente uma coisa da outra. Posso fazer minha pergunta? Você faz a pergunta. A sua pergunta é ofensiva. Se você fizer uma pergunta ofensiva, eu respondo ofensivamente. Você acha justo que uma farda cinza e uma carteirinha que indique que o senhor é policial deu o direito de sair matando o jovem que está na periferia, que é pobre na sua maioria negro? Peraí, peraí. O policial, ele age dentro da lei. Por exemplo, quando você foi preso, você foi preso e condenado pelo juiz. A polícia agiu certo. Te deteve, não te matou. Hoje você tem um talento, bom que você cantou. Tudo bem, estão se recuperando, mas vocês não foram mortos, vocês foram presos. Mas se o senhor me encontrar na rua amanhã, eu tenho certeza que o senhor vai sentar o pau. Não, eu não vou sentar o pau, a não ser que eu venha assaltando. Se você estiver assaltando e reagir, a voz de prisão, evidentemente eu posso agir. O senhor não me vê como um cara que se recuperou e que está aqui hoje tentando mostrar o talento que tem? Não, você está se recuperando. Você ainda está preso e está escoltado. Vocês estão presos e estão escoltados e eu espero que vocês consigam na música se recuperarem. Só que vocês não são exemplos para ninguém. Que o jovem em casa não veja em vocês exemplo, que nem todo mundo tem talentos. Então a minha recuperação não valeu de nada. Então eu vou voltar a roubar. Você não sou exemplo? Você não sei, você não se recuperou ainda. Você está preso. Acro, acro. Eu sou considerado um criminoso, porque cometi um assalto à mão armada. E foi condenado. Mas eu não vejo diferença nenhuma para o tipo de crime que o senhor cometeu. Não, eu defendi a sociedade. Você ataca a sociedade. Você ataca a sociedade. Você que estupra e mata em roupa. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei pai de família. Você que mete os caras. Eu vou matar, companheira. Ok, ok, ok. Gostaria que acendesse a luz. Simplesmente o senhor é um criminoso de carteirinha. É realmente agravada. Você que está comendo. Ok, olha. Por absoluta falta de condição mais de diálogo aqui, eu queria agradecer a vinda do deputado Conte Lopes. Aê. Aê. Do dia de nove e... Não aprendeu a votar, hein? Obrigado. Vem, Deus é a chave. Obrigado. Pedramira, muito obrigado. A polícia é só o homem. Deus é o juiz. Obrigado. Beleza. 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 Todos os participantes não haviam saudades de mim.